Que unida é hilária Mas eu não me quero Mas eu não me quero Que um espelhão Mas eu não me quero Mas eu não me quero E deixe-me quando for Mas eu não me quero Mas eu não me quero Carolina, quero papai Mas eu não me quero Mas eu não me quero Julienista que é tão bom Mas eu não me quero Mas eu não me quero Carue Maria Carue Maria Mas eu não me quero Mas eu não me quero Margarida faz que sim Mas eu não me quero Mas eu não me quero 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 Maria Maria Sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz Sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz Só sei Cair Maria É Só sei Cair Maria É Aplausos